A maioria, mas grande parte dos erros dos alunos ou das pessoas que fazem os bolos é porque a temperatura não está correta. Ou está alta demais, ou está baixa demais, ou alto ou baixo. E assim, torra um pouquinho e não cozinha por dentro, ou tira antes da hora, assa bem baixo demais e aí ele não tem potência para crescer e estruturar o bolo. Então, eu acho que talvez seja uma questão da sua temperatura.